É lamentável a gente ver algumas situações. Nós somos um time. O Wagner veste a camisa 9 da nossa seleção. Nós somos um grupo político. Um grupo político que desde 2017 a gente vem construindo um novo tempo no município de Itapiguru. O Wagner faz parte desse time. Ele é elogiado diversas vezes pela gestão, aplaudido pelo prefeito Magno Souza. Ele não merece estar passando o que está passando. Só falta um chamar ele de ladrão nas redes sociais do município de Itapiguru. Não é a população não, viu? A população, pelo contrário, reconhece o trabalho desse abnegado, jovem, dedicado ao esporte que tem carregado nas costas. O esporte Itapiguru, o prefeito Magno, já reconheceu isso. Ele faz parte do nosso time. Se tem alguma coisa errada, se falta assessoria para poder orientá-lo em algumas questões jurídicas, administrativas, a culpa também é nossa. Nós precisamos parar de ficar jogando a responsabilidade para o mais fraco, que aquela história de que acorda só quebra do lado mais fraco. Está errado, é injusto. É injusto. Será que a gente não vai aprender a lição? Pregaram Jesus na cruz, colocaram a coroa de espinho nele e as injustiças continuam acontecendo nesse mundo. Vamos colocar o coração. A população de Itapiguru é testemunha do trabalho desse jovem. A gente tem sido testemunha. Vamos deixar que as questões individual, particular, possam querer incriminar uma pessoa. Nós estamos falando de coisa séria. Ah, porque ele sacou. Ele tinha que sacar mesmo. Como é que ele ia pagar as questões da Liga do Esportivo se ele era o gestor responsável para poder pegar o dinheiro, pagar as coisas e resolver. Como ele explicou na reportagem, não tinha recurso suficiente, não houve repasso suficiente. Foram repassados por 70 mil só apenas. É 120 mil, de acordo com informações do próprio. Ora, a gente tem que parar com isso. Isso não era para estar sido nem sido discutido publicamente. Era para a gente chamar em uma sala interna e discutir essas questões. A gente precisa parar com isso. E eu estou aqui chamando a atenção porque essa não é a primeira vez que acontecem essas coisas, não, em Itapiguru. Não é a primeira vez, não. Já tentaram rastrar meu tapete em Itapiguru. Hoje tem um mal-estar envolvendo a minha pessoa na minha própria gestão, que eu também faço parte. eu digo minha porque eu ajudei em eleger o prefeito Mago. Eu trabalhei também na campanha, eu me empenhei, eu fiz todo o marketing, eu fiz toda a comunicação. Então, eu me sinto parte, sim, desse governo, mas tentaram rastrar meu tapete também na forma que estão tentando fazer com o Wagner. Estão tentando transformar o rapaz em quem? No ladrão, é isso? É isso? Comigo foi a mesma coisa. Tentaram rastrar meu tapete, tentaram me prejudicar de diversas formas. Assim como o Wagner, eu também só fiz ajudar o governo. O Wagner só fez ajudar esse governo. O Wagner não é nenhum pirata, não. Ele não está lá para poder se beneficiar do governo, não. Já vi Wagner se doar para o governo. Já vi Wagner trabalhar no início da gestão, que o governo estava com as contas apertadas. o prefeito Magno pegou o município de cabeça para baixo. O Wagner chegou a contribuir um bom tempo, quase um ano, trabalhando de graça, sem receber. Teve a questão do nepotismo, o Ministério Público também. E me parece que ele também chegou a ser enquadrado na época. Ficou uma situação complicada, mas ele estava lá, se doando, fazendo trabalho. A gente tem que se separar com isso. Nós somos uma seleção, nós somos um time, e a gente não tem que lutar contra os nossos próprios jogadores, não. Se a gente tiver que dar um chute na canela de alguém, tem que ser do adversário. Se a gente tiver que dar um chute na canela de alguém, tem que ser na canela do adversário. Mesmo que o juiz dê um cartão vermelho ou um amarelo, tem que partir na bola para fazer o gol contra o outro time. Não é contra o time da gente, não. Será que a gente vai ficar batendo cabeça? Até quando desse jeito? Não pode. Eu acredito que o prefeito Magno deve chamar aí o Vaguinho, que ele é diretor de esporte. O Vaguinho não é... Estamos tratando o Vaguinho como o presidente da liga como se fosse uma coisa à parte, separada. Como se fosse um órgão separado. Não. A liga desportiva, embora tenha sua independência, mas o Vaguinho foi nomeado pelo prefeito Magno Sousa a diretor de esporte e representa o esporte do município de Itapicuru. É ele. Sou eu não. É ele, o Vaguinho, que representa o nosso esporte. Ele está à frente do esporte Itapicuru, da gestão do prefeito Magno Sousa. Essas questões têm que ser discutidas internamente. Eu acredito que o prefeito Magno Sousa, depois disso aí, deve chamar, porque está feio. Está feio essa briga. tem que parar com isso, gente. O Vaguinho joga no nosso time. O Vaguinho é da nossa gestão, é o nosso diretor do esporte. Se ele cometeu algum erro, eu cometi também. Você cometeu também, que faz parte da gestão. Nós cometemos. Se tem algum erro, se é que ele cometeu algum erro por falta de assessoria jurídica, que eu não acredito nisso, não, não, é um erro foi nosso. de prestação de contas, de qualquer outro tipo de coisa nesse sentido. Olha lá o símbolo do governo. Ele faz parte do nosso governo, da nossa gestão. Então, a gente precisa parar com isso e eu noto que na gestão, infelizmente, infelizmente, na nossa gestão, existem algumas pessoas que parecem que para subir um degrau na vida, na escalada do sucesso, não conseguem subir sem que pise na cabeça de alguém. É desse jeito, infelizmente. Infelizmente, é desse jeito. Eu acredito que o prefeito Magno Souza deve chegar aqui. Eu acredito que ele deve reunir o grupo político dele. O prefeito Magno precisa reunir o grupo político dele e resolver essas questões. Porque não pode, a gente não pode a essa altura do campeonato a gente ficar debatendo, se preocupando com as questões internas entre a gente. Um absurdo isso aí. E o que a gente tem visto aí nas redes sociais aí é uma injustiça, gente. É uma injustiça. absurdo isso aí. Esperamos que se resolva. Esperamos que o secretário, inclusive, Júnior de Itaçusi, que é o nosso secretário da administração, assumiu recentemente. É um cara muito competente. Possa chamar essa responsabilidade para si. Ele que está aí ao lado do prefeito Magno Souza, dando um porte maior, mais intimidade. O nosso secretário, Júnior de Itaçusi, que é muito competente e é um cara retado, que possa chamar essa responsabilidade para resolver esse problema, porque não dá certo desse jeito. Não tem condição nenhuma. Vai transformar o que? O rapaz num ladrão? É isso? Quer dizer o que? Que ele roubou? Quer dizer que a prefeitura estava repassando febra para ele e ele estava roubando? É isso? Ora, três anos de governo, quanto foi repassado para a Liga? De acordo com ele, setenta mil reais? Quantos campeonatos foram feitos em Itapiguru? Quantas movimentações do campeonato rural da vida? Não sei de onde. Lá só vê Vaguinho mexendo com esporte, escolinha de futebol, equipamento, é tudo. Parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Vaguinho é um rapaz competente e não merece esse tipo de coisa. Essas questões têm que ser discutidas internamente. Não vamos deixar que o mal está. Não me dou bem com o Vaguinho, não me dou bem com não sei quem. Eu vou levar para o lado pessoal e vou chegar aqui no ar e vou simplesmente estar criticando as pessoas. Tem um monte de gente que não gosta de mim lá em Itapiguru. Tem um monte de gente que não gosta de mim em Rio Real. Mas eu vou chegar aqui no programa e vou levar o meu lado pessoal para poder estar ofendendo as pessoas? Não. Não vou. Jamais vou estar fazendo esse tipo de situação. Você não é obrigado. Você que trabalha comigo e eu que trabalho com você, eu não sou obrigado a gostar de você. mas nós somos obrigados a conviver no mesmo espaço de trabalho e fazer com que o trabalho não seja prejudicado com as nossas diferenças. Isso não pode acontecer de forma alguma, mas acontece. É o que está acontecendo. Será que isso é bacana para a gestão? Não é. Isso não é bom para a gestão. Isso termina prejudicando a imagem do governo, a imagem da gestão. isso mostra que a gente está não está tendo harmonia no governo, mostra que a gente está de certa forma te batendo cabeças. É a verdade, gente. A gente precisa resolver essas questões. Precisa resolver essas questões para que não volte a acontecer nenhuma situação desse tipo. Eu digo que eu já fui vítima também. Eu já fui vítima também. Ninguém defendeu mais o governo do prefeito Magno Souza do que eu. Ninguém. Ninguém defendeu mais esse governo do que eu. E quando eu falo defender, não é puxar saco, não. Porque tem gente por aí que fica puxando saco e não sabe o que é isso. Pois é. Para com isso. Está feio que se vê. Eu espero que essa situação seja resolvida. Foi preciso o rapaz vir aqui chorando. Chegou aqui nos estúdios aqui, sem saber o que fazer. Ah, porque foi feito foi feito um saque na boca do caixa. Não é ladrão. Pronto. Aquelas notícias que a gente costuma ver na policial. Ele sacou na boca do caixa. Para com isso, gente. Para com isso. O cara joga no nosso time. É o nosso diretor de esporte. É o nosso diretor de esporte. É do nosso time. É o camisa nova do nosso time. Que é isso. Não houve nada disso. Não houve nada disso. Vamos parar com esse negócio que está feio. Eu não quero nem saber de quem é a culpa. Sei que ele faz parte do nosso governo e é de responsabilidade nossa. É minha também. Se houve algum erro foi minha também. Foi parte nossa do nosso governo. Nós falhamos. Ele... Não pode acontecer uma coisa dessa. Então vamos parar com isso que está feio. Eu acredito que o prefeito Magno deve chamar aí a responsabilidade depois dessa repercussão toda para poder resolver essas questões porque é uma questão interna. Não é uma questão nem externa. A coisa tomou uma proporção pública e ele veio aqui para poder pedir a minha ajuda para que a gente pudesse esclarecer esse fato. Porque ele estava sendo taxado como se fosse um ladrão. Que absurdo isso. Olha, eu quero agradecer imensamente a você. Obrigado a você que me acompanhou até agora, que acompanhou o programa até agora. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Uma ótima noite para você. E graças a Deus o Juveal tem agora poder de imprensa, viu? É pau na muleira. TURN DOWN FOR WHAT?